Santa Missa, aqui na nossa Romaria. Dom Valmour, muito obrigado pela sua presença, pelas suas palavras, pelo seu testemunho. Deus o abençoe e uma grande salva de palmas para Dom Valmour. O Presidente do Regional Nordeste 5, Dom Sebastião Bandeira. Invoquemos sobre nós a bênção de Deus, que nos sustenta, que nos coloca sempre no caminho e de modo muito especial, nos faz tomar consciência de que tem um poço em nós. E a sede que sentimos é lá nele que nós precisamos fazer brotar água límpida.